Ryumei Sukuna existe e é temido como um feiticeiro de Jujutsu há mais de mil anos. O mesmo feiticeiro agora está vivo e é possivelmente o jogador ainda mais forte e influente nos jogos de abate. E ele mostra os seus poderes de uma forma diferente. Seu santuário malévolo vem com níveis nunca antes presenciados. E ao fim dele, sem tempo para descanso, a espera do despertar final do anjo caído acontece. Fuga, a caixa aberta. Sukuna finalmente revela as suas chamas. Quer saber o que é a fornalha divina de Sukuna? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou do Fuzari que faz um vídeo para vocês. Espero que vocês estejam, espero que todos vocês estejam exatamente como eu. Empolgados, sim. Que capítulo bom de Jujutsu Kaisen. Muita coisa legal, muita revelação. Inclusive da luta do Gojo contra o Sukuna. Eu estou falando até rápido porque esse capítulo me deixou empolgadão no hype. Sim, Sukuna utilizando votos vinculativos para uma expansão de domínio nunca antes vista. E fuga, a caixa, finalmente aberta. As chamas aparecem. E o que isto significa? Assiste até o final que tem muita coisa boa nesse vídeo. Se você é novo, assiste na Maciota. Se você gostar eu peço para você se inscrever. Se você é um feiticeiro nível Yuji. Yuji está vivo ainda. Disparo o dedão no like para dar força para esse vídeo. E agora com vocês. Tudo sobre o Jujutsu Kaisen 258. Então vamos lá meus amigos. O capítulo começa com a explicação que depois de acertar dois Black Flashes. Gojo construiu um circuito único de técnica reversa no seu cérebro devido a estar em um modo desperto. Ele fez isso para distribuir a energia em outras partes do seu cérebro e não sobrecarregar o seu uso. O Sukuna também deveria regenerar todos os seus braços depois de usar Black Flash. Mas devido aos sete Black Flashes do próprio Yuji. Ele não conseguiu recuperar a sua saída de energia reversa e se curar. Tudo porque Yuji atingiu especificamente os Black Flashes entre os reinos da alma de Sukuna e Megumi. E isso acabou enfraquecendo a conexão dos dois. Entretanto Sukuna usa sua expansão de domínio. O Santuário Malévolo. E que cena aqui meus amigos. Eu realmente amo as perspectivas utilizadas por Akutami. Da invocação da expansão até o estrago causado em todo o seu alcance. O domínio do rei retornou ao seu mestre junto com as faíscas negras. Com votos vinculativos Sukuna abre a sua expansão de domínio sem os sinais característicos do emmatem que ele costumava fazer. Curiosamente ele usou aqui um mudra que é o sinal de mão que o Megumi e o Gojo utilizam. O voto vinculativo usado por Sukuna certamente foi utilizar um mudra para realizar o seu domínio meio que incompleto. Mas ainda não sabemos o que ele sacrificou em troca disso. Tudo ao redor de Sukuna começa a ser cortado. E apesar de incluir elementos incertos e votos vinculativos. O Sukuna ele conseguiu replicar aí o seu santuário malévolo sem diminuir seu alcance efetivo ou produção por conta daquele Black Flash que ele disparou nos combates anteriores que permitiu ele usar esse impulso. Mas ainda assim ele não tinha todo o seu potencial. Fruto das sequelas causadas em seu cérebro por conta do Gojo quando utilizou o vazio ilimitado no Rei das Maldições. Eu gosto como a Kutame vai avançando a história mas também trazendo em retrospecto certos eventos para explicar o que houve nas lutas de Gojo e Sukuna. Entramos então em um flashback revelador. Durante o treinamento de um mês antes dessa luta o Hakari diz que é necessário aprender técnica reversa e contramedidas para conseguir dominar essa luta. Shouzo diz que se for para usar a energia reversa ele e Yuji podem administrar de uma forma um pouco melhor. E o Yuji se pergunta como e por que? E o Shouzo então pergunta aos usuários de técnica reversa que estavam ali como eles compensam o sangue quando regeneram o seu corpo. O Hakari e Yuta não conseguiram responder de forma clara mas Shouzo diz que converte energia amaldiçoada em sangue. O Hakari diz que a sua reversão, sua cura é automática. E o Yuta diz que apenas segue o seu instinto. Bichão gênio né? Shouzo diz que o seu corpo permite também que ele converta energia em sangue. E o Yuji se consumir os seus irmãos da pintura da morte ele também pode acabar ganhando as mesmas propriedades do Shouzo. Ou seja, converter energia amaldiçoada em sangue. Por isso tanto Yuji quanto Shouzo tem um caminho um pouco mais fácil para dominar essa habilidade de cura. Shouzo também diz que a desvantagem de usar energia reversa é a grande quantidade de consumo da própria energia amaldiçoada. O que acabaram sendo uma grande preocupação para os dois porque Yuji tem o seu corpo especial e ele é uma pintura da morte. Bom, aqui aprendemos algo muito legal né galera? As pinturas amaldiçoadas, as pinturas da morte, eles tem uma eficiência melhor em energia reversa. E também possivelmente os usuários de manipulação de sangue devem ter a melhor cura de Jujutsu Kaisen por conta disso. Some que Hakari não sabe nada sobre a reversão e usa isso no modo automático por conta da sua habilidade. O Yuji está usando o instinto porque é um gênio e chocou Shouzo e provavelmente Yuji que estão mais conscientes desse uso. Agora, aqui chegamos em um ponto muito legal. A revelação sobre as trocas de corpos que vimos com o Yuji. Descobrimos que essa não é uma habilidade do Yuji não e sim do Uyui. Em um nível metafísico, seu poder de teletransporte permite ele trocar almas duas vezes por mês. Galera, precisamos de uma explicação sobre essas habilidades. Esse garotinho tem mais potencial que Satoru Gojo. Ele pode se teletransportar, trocar almas, tem domínio simples. Ele basicamente pode fazer tudo. É Uyui Kaisen, o nome da série agora. Yuji então tem uma sacada. Quando ele lutou contra o Mahito, um espírito que mudava sua alma para alternar a forma do corpo, o Yuji compreendeu que quando se altera a alma, o corpo se ajusta ao novo formato da alma. E com isso, o que ele quer dizer aqui galera? Basicamente que se outras almas forem inseridas no corpo do Yuji, seu corpo vai mudar e gravar o poder único dessas almas. Yuji evoluiu muito como feiticeiro. E Kusakabe diz que desde que Sukuna assumiu o corpo de Yuji e usou sua técnica amaldiçoada, o corpo de Yuji agora ficou gravado como uma espécie de memória muscular. E por isso ele lembra das técnicas de Sukuna. Então eles planejam fazer o mesmo aqui com o treinamento de troca de alma. Durante o treinamento, Kusakabe trocou a sua alma com o Yuji e ensinou a ele a manipulação básica de energia amaldiçoada e também domínio simples para o corpo de Yuji. Lembrando galera que domínio simples é utilizado para se defender dos acertos garantidos de uma expansão de domínio. É simplesmente genial o que eles fizeram aqui. No presente, Yuji então usa o seu novo estilo de sombra, domínio simples, contra a expansão de domínio de Ryumin Sukuna. O Yuji percebe que o domínio do Sukuna está incompleto, que há alguma brecha. Então eles podem aguentar. Agora surge a grande pergunta. Quem você acha que é a outra pessoa além de Kusakabe que fez o treinamento da troca de almas com o Yuji? Quem seria a segunda pessoa que o Yuji trocou para herdar suas habilidades? Já coloca aí nos comentários hein. Bom, podemos também ter uma reviravolta hein galera. As duas trocas de almas foram no mês anterior. Lembrem, o Yuji pode usar isso uma vez por mês. Então pode ser que ele tenha salvado duas pessoas aqui na luta contra o Sukuna. Essa poderia ser a razão dele estar teletransportando esses corpos. Beleza? Mas claro também que eles podem estar guardando isso para uma troca de almas né. Yuji sendo trocado pelo Megumi. Olha que coisa interessante. Aí ele e o Sukuna vão ter uma batalha interna novamente. Irmãos unidos mais uma vez. Agora estou curioso para ver também o que o Yuji vai mostrar se ele treinou com uma segunda pessoa. Só que voltando à luta é revelado que o Sukuna não consegue manter esse domínio de alto nível por muito tempo. E o Sukuna fez isso porque senão ele não conseguiria capturar Maki que não tem energia amaldiçoada dentro do seu domínio. Para vocês entenderem aqui galera parece um pouquinho confuso né. Mas o Sukuna ele diminuiu a complexidade da técnica de barreira. Lembrando que barreiras são o que o nome dizem. Um campo fechado que impede em tese a saída e entrada de alguém. Aqui o Sukuna repetiu o mesmo de Shibuya. Ele não dividiu a área de efeito da sua expansão com o mundo exterior e uma barreira. Ou seja, continua sendo um domínio aberto. Quando uma barreira cobre um domínio como uma casca. O voto que concede uma rota de fuga desaparece e a área de efeito acaba reduzida. Mas o Sukuna abriu isso ao nível de uma cidade inteira. E dentro da sua paisagem mental o efeito do acerto garantido acaba ativado. Por que ele temi a Maki? Porque se ele colocasse barreiras ela poderia sair e entrar facilmente. Em tese né. Lembrem que Toji entrou no domínio de Dagon. Simplesmente nem bateu na porta. Chegou e entrou? Então. Aqui ele fez tudo para ter acerto garantido. Mesmo em coisas sem energia amaldiçoada. Isso inclui prédios e claro Maki. Porém o Satuário Malévolo de Sukuna desaparecerá após 99 segundos. Yuji, Maki, Inu, Shouzô tentam suportar a violência dos cortes. Você pode inclusive ver Mewa usando um domínio simples para proteger a Maki dos cortes do Sukuna. Lembrando que ela também não pode se curar né galera. Eles existem em seu domínio aqui. Mas como não tem uma barreira qualquer um pode deixá-lo. Claro. Se puder tancar, esclivar e desmantelar por tempo suficiente para sair dele inteiro. Esse sempre foi o risco conhecido de uma expansão de domínio sem barreiras. Não poder conter o inimigo. Só que o Sukuna está um pouco mais fraco né. É um movimento desesperado. Ele planejava acabar com tudo isso agora. E a barreira de um domínio simples de Yuji acaba não aguentando. E se quebra porque não resistiu a potência dos golpes de Sukuna. Yuji tem o pé cortado. Mas ele ainda não se incomoda. Ele percebe que os golpes diminuíram. Pararam. Então ele pensa que suportaram o ataque. Mas então Sukuna imediatamente abre a caixa. Fuga e chamas surgem nas mãos do Rei das Maldições. Uau. É hora meus amigos filhos. Nossa como eu estava ansioso para ver isso. Temos mais uma explicação aqui né. Por que fuga não foi usada na luta contra o Gojo. Por que ele precisa parar de usar o seu domínio para conseguir usar a sua caixa. Lembra? Luta do Gojo e do Sukuna foi uma luta basicamente de expansões de domínio. Agora olha que maneiro isso aqui galera. O kanji utilizado aqui na cena junto de fuga. Lembra? Fuga é abrir. Beleza? Mas o outro significa fogão. Fogão tradicional japonês. Essa aqui é a cozinha malévola de Sukuna. Ele está abrindo o forno para cozinhar. Galera a leitura normal disso aqui seria Kamado. Só que o interessante é que o furigami acima do kanji indica a leitura de Kamino. O que significa dos deuses. Ou seja, essa aqui é a fornalha divina de Sukuna. E isso torna a teoria sobre o Sukuna ter técnicas baseadas na culinária. Muito mais próximo da realidade. Como eu estava ansioso para ver essa técnica ser utilizada a terriplica. Estou muito ansioso para ver isso. Significa que ela está caminhando para o final. Não sei se o Sukuna vai cair de uma vez por todas. A impressão é que sempre vai voltar alguém. Que ainda tem história para contar. O Kenjaco morreu mesmo. Não, o Kenjaco vai voltar. De repente morreu mesmo. E o Sukuna pode acabar perdendo agora. Eu acho que pela complexidade dessa luta. Pode ser o fim do rei das maldições. Será que o Sukuna cai? Bom, estou ansioso para ver o funcionamento de fuga. E ter mais revelações sobre como isto funciona. Se ele realmente armazena técnicas amaldiçoadas de feiticeiros que ele devorou. Que coisa magistral se for isso que vai acontecer. Eu gosto bastante disso. Eu acho que vai ser essa a ideia. A flecha é somente uma das suas habilidades. A fornalha divina foi aberta. É isso. Gostou desse vídeo? Deixa o like. Deixa o likezão aí. Obrigado por assistir. Até a próxima. Fui. 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 Fui.